Oi pessoal, meu nome é Vanessa Michels, eu sou da Waymodel E eu vou falar um pouquinho do que eu estou vestindo hoje Essa camiseta eu comprei em Nova York, da Topshop A saia eu comprei da Zara, em Nova York O cinto eu comprei no Japão, agora que eu fiz a viagem antes do terremoto E o sapato do Michael Kors, que eu comprei em Nova York também Um beijo pessoal!